Jeremias capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 8 Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Pois, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando venha o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável Bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto A questão é confiar em Deus ou confiar nos homens? Essa é uma questão Aí é tão simples, não é? Você faz essa colocação, ah pastor, a igreja é moleza Perguntar, vai confiar em Deus ou confiar nos homens? Confiar em Deus! É, só que essa palavra do profeta não é para ímpio nem para pecador Ele está falando para o povo de Deus Está falando aqui para o povo de Deus, isso aqui é povo de Deus, por quê? Porque naquela época o povo de Deus estava mais acreditando na força humana, nos acordos militares e se afastando de Deus Por causa de seus erros e pecados, então vem o profeta e traz aqui uma alerta ao povo de Deus O versículo de número 5 fala sobre o que é confiar no homem Primeiro você tem que entender o significado dessa palavra confiar Confiar significa que você perdeu o controle de alguma coisa e transferiu para alguém Ao transferir para alguém você não tem mais o controle Evidente que nós, seres humanos, fazemos isso no automático o tempo todo Você confia no motorista, confia no piloto de avião, confia no médico, no advogado, no contador Não é? Você confia num monte de coisa Mas o texto não está falando dessa confiança O profeta não está falando nessa confiança Ele está falando na confiança onde você acredita mais no ser humano Que ele tem respostas, soluções e saídas do que em Deus Esse é o sentido Não está falando dessa confiança da vida que eu e você praticamos o tempo inteiro Está falando de que se acredita que o ser humano Ele tem mais respostas, mais soluções e mais saídas do que o próprio Deus Essa aqui que é a questão E aí ele vai dizer uma outra coisa que elas estão aqui interligadas Maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço Essa linguagem fala de força, poder e sustentação É uma linguagem que fala para Deus, que está lá no Salmo 89,13 Pois tu tens um braço poderoso Forte é a tua mão, elevada é a tua destra Braço aqui tem o sentido de força, poder e sustentação Você acredita que o homem tem força, poder para te sustentar mais do que Deus É ter fé no poder humano do que no poder de Deus Mas pastor, quando é que nós fazemos isso? Quando é, pastor não é possível? Não, não, eu não Quer que eu te mostre? Por que muitos crentes não dão dízimos e não são dizimistas fiéis? O que é o dinheiro? O dinheiro pertence ao poder humano, meu filho O dinheiro não é do poder divino, não Eu estou mostrando aqui, estou dando a prova Por que ele não dá dízimos? Porque ele acredita mais nesse poder Que o dinheiro que ele recebe é o que ele pode resolver os problemas E se ele der o dízimo vai fazer falta Para ele pagar alguma conta Eu estou te dando a prova Porque a gente fala, acho que não Que isso pastor, a gente acredita mais no poder do homem do que em poder? Não, não, não Estou te dando aqui a prova Quando você tem um problema para resolver E aí É um deputado, é um senador É um ministro É uma pessoa poderosa, um rico Você nem ora mais Você nem mais fala com Deus Porque Você foi orientado E você sabe que aquela pessoa tem poder e tem influência nessa área Então você relaxa Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou buscar a Deus? Essa é uma maneira Que a gente mostra Com a nossa vida Que a gente crê mais no poder Não estou dizendo que você não deve procurar o deputado Não deve procurar o senador Não deve procurar uma pessoa de influência Não é isso que eu estou falando, não Eu também faço isso Mas a questão é quando você faz isso E aí Deus fica lá em segundo plano Já, olha Me indicaram esse cara Esse cara é poderoso Está com a coisa O meu processo está na mão desse desembargador Vai resolver E aí não ora Aí não fala com Deus E aí não busca Deus É esse o sentido que eu estou falando, meu irmão É essa que é a questão E aí o texto Que está no versículo 5 Confia no homem Faz da carne o seu braço E aparta O seu coração Do Senhor Essas coisas estão interligadas Confiar no homem Fazer dele O centro da tua sustentação O centro da tua sustentação Do teu poder E aparta o seu coração Do Senhor Querido, eu queria te dar uma informação Teu coração Substituir a confiança em Deus Pela confiança em Deus Pela confiança nos homens Então, qual é o resultado Então, qual é o resultado De você Confiar no homem Isso é Na força Na inteligência Na capacidade humana Mais do que Deus Confiar no braço No poder Do homem Para resolver problemas Se afastar do Senhor Está falando para o povo de Deus Quais são as consequências A primeira está na abertura do versículo 5 Maldito É o homem Maldito O que é uma pessoa maldita? Uma pessoa onde Deus exerce Juízos sobre ela O que é uma pessoa maldita? A benção e a proteção de Deus É retirada O que é uma pessoa maldita? Ela fica à mercê Das suas fraquezas Fica à mercê Da maldade dos homens E da ação do diabo Isso aqui é para o povo de Deus Não é para outro não Maldito aqui Está dizendo o povo de Deus Mas vai continuar O que está no versículo 6 Ele vai dizer Porque será como a tamargueira E aqui tem as outras Consequências E será como a tamargueira No deserto A tamargueira É um arbustro Solitário É a primeira coisa É solitário Você vai ficar sozinho Sem a ajuda de ninguém Uma outra característica É um arbustro Mirrado Você não vai crescer Não vai desenvolver Vai ter vida medíocre É má Ele não tem Nenhuma aparência Que faça com que você Fique atraído Para ver O que causa Atenção sua Você vai ser desprezado Está comparando aqui A tamargueira Eu estou dizendo o que é isso Olha que coisa de doido Diz o texto Não sentirá Quando vem o bem Pode cair chuva No miserável Não muda nada Ele é o mesmo Não muda nada A bênção pode passar por ele Mas ele continua Naquela vida de miserável Não muda nada Para ele Não muda absolutamente Nada Até quando uma coisa Boa acontece Tu acha que isso aqui Está à toa na Bíblia Olha o que está dizendo Vai habitar Nos lugares secos Do deserto Espera aí Espera aí O deserto já é seco Vai dizer que vai habitar Nos lugares secos Sabe o que isso quer dizer Vai habitar No pior lugar Que o deserto Possa ter Porque habitar Nos lugares secos Do deserto Parece uma redundância Mas não é redundância É porque o deserto Em algumas áreas Tem oásis Mas ele está dizendo aqui Vai habitar Nos lugares Secos Do deserto Isso indica Dificuldade extrema Em várias áreas da vida Vai Confia no homem Vai Faz do homem A sua sustentação E o seu poder Se afasta de Deus Sétimo lugar Vai morar Na terra salgada Inabitável Improdutivo Ao extremo E ninguém vai querer Estar com você Isso aqui é o texto Não precisa nem de exegese Não precisa saber Nem teólogo aqui Para fazer exegese Do texto Que ele é tão simples Que você explica Só você pegar e ver O que significa isso Até numa normalidade Não precisa nem de revelação Do Espírito Santo Com todo respeito Isso aqui são resultados Gente Isso é resultado Agora Confiar em Deus Bendito varão Que confia no varão No senhor E cuja A esperança É O senhor É passar o controle Da tua vida Para Deus Sabendo que ele tem O poder De atuar De operar De agir Em qualquer área Da sua vida O famoso Salmo 37 Versículo 5 Entrega o teu caminho Ao senhor Confia nele E o mais ele fará Agora olha que coisa Ele tem duas coisas Uma bem perto da outra Bendito varão Que confia no senhor E cuja Esperança É O senhor O que é esperança É a Confiante Perseverança No futuro Você pode Estar vivendo Hoje O pior Momento Da sua vida Você pode Estar nesse tempo Atravessando as maiores Lutas e adversidades Mas você Tem esperança Isso é Você não tem Uma confiança Apenas Que nesse Momento Deus está te Protezendo De alguma coisa Pior que seja Mas que isso Vai passar No futuro E o futuro Pode ser Amanhã Ou daqui a um ano É como diz O hino Porque ele vive Eu posso Crer no amanhã Bendito Diz o texto É o homem Que confia No senhor E cuja Esperança É o senhor Hoje Hoje É tempestade Mas eu tenho Esperança Porque eu confio Nele Amanhã vai ser Bonança Hoje Na minha vida É noite Mas amanhã Porque eu confio Nele E tenho esperança Vai ser dia Hoje Na minha vida É tristeza Mas porque Eu confio No senhor E tenho esperança Amanhã Vai ser alegria Hoje Mas vai ser uma vitória Incomum Que eu vou ser Mais do que vencedor Ei Aleluia Quem tem esperança No senhor Pode abrir a sua boca Exaltá-lo Glorificá-lo Mesmo diante De adversidades De lutas E tribulações Você pensa que Davi escreveu o salmo 27 Quando? Quando ele estava numa boa? Não Ele estava atrás de lutas Tribulações Adversidades E inimigo Aí ele vai escrever o salmo 27 Os primeiros versículos O senhor é a minha luz A quem temerei O senhor é a força Da minha vida Olha o que ele está falando Quando os malvados Meus inimigos Meus adversários Se levantaram Para comer as minhas carnes Tropeçaram e caíram Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Eu ia confiar nele Ainda que um exército Me cercasse Eu não vou temer E o final do salmo 27 Que é o versículo 13, 14 Ele vai dizer Pereceria sem dúvida Se não cresce Que veria os bens do senhor Na terra dos viventes Eu ainda não estou vendo Mas eu vou ver Eu tenho esperança Espera Pois no senhor Ó Ó Espera Pois no senhor Animate Ele fortalecerá o teu coração Espera Pois no senhor Só quem tem esperança Pode esperar em Deus Só quem confia no senhor Pode ter esperança Vai mudar Não sei se é amanhã Não sei se é mês que vem Não sei se é 2022 Mas que vai mudar Vai Você lembra de Jó Que perdeu tudo Dez filhos morreram Três mil camelos Sete mil ovelhas Quinhentas juntas de boi Quinhentas jumentas Uma enfermidade desgraçada A carne sendo comida Apodrecida Aí você chega no capítulo 19 Ele começa a fazer uma síntese do relato Chama por criado e ninguém atende Criança tem medo de ficar perto dele Eu acho que o inferno se levantou e disse Agora esse cara vai blasfemar Agora ele vai negar a fé Agora ele vai perder a confiança em Deus Mas quando chega no versículo 25 É uma bomba atômica No reino do diabo Eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Ainda que a minha carne Seja consumida Nos meus ossos Verei a Deus Isso é confiança E confiança Leva a esperança A perseverante confiança No futuro Ei meu irmão Vai acontecer A porta vai ser aberta O milagre vai acontecer A resposta vai chegar Mesmo que hoje Tudo seja contrário Confia no Senhor Aleluia Olha o resultado de quem confia no Senhor Tem resultado Tem resultado Tem resultado de quem confia no homem E tem resultado de quem confia no Senhor Tem resultado Primeiro Será como árvore plantada junto a ribeiros de água Não é árvore que nasce junto a ribeiros de água É árvore que é plantada É profético para você Recebe aí se você quiser Você será colocado por Deus Nos melhores lugares É o que a Bíblia está dizendo Ou você crê Ou não crê Não tem Não tem o segundo Olha o resultado O segundo Estende Estende as suas raízes Para o ribeiro As raízes de uma árvore Elas são responsáveis pela absorção Armazenamento e transporte da seiva O que ela pega com a água E os sais minerais É através das raízes Está dizendo que a raiz se estende para o ribeiro Sabe o que significa? O tempo todo Você está ligado à fonte da vida que é Deus O tempo inteiro Árvore cujas raízes estão sobre águas de ribeiro O tempo todo Ela vai ser sustentada Olha aqui Isso aqui é resultado, meu querido Não receia Quando vem o calor Não tem medo da adversidade Nem do dia mau A adversidade e o dia mau Não determina sobre a sua vida Porque você crê Que você é sustentado pelo Senhor Você confia nisso Olha o resultado Isso é você, viu Diga aí para o irmão É você, é para você As folhas ficam verdes Raríssimas as árvores Que as folhas ficam verdes o tempo todo As folhas Elas são responsáveis por um fenômeno físico-químico Chamado fotossíntese Ela se utiliza da água e do dióxido de carbono E para poder Ela produzir glicose Através da luz do sol Ela absorve o carbono E libera o oxigênio Com isso As plantas se tornam verdadeiras fábricas de alimento Olha o que a Bíblia está dizendo que você é Você vai ser produtivo o tempo todo Olha o que o texto está dizendo Quando você absorve o carbono e libera o oxigênio Onde você chegar o ambiente muda para melhor O que é ruim é retirado e o que é bom é colocado Isso é você Chegou você A bênção chega Chegou você Onde tem desgraça, derrota, mal Chega o bem, chega a bênção, chega a vitória Aqui meu irmão, isso é o texto Não precisa de revelação teológica É só você pesquisar isso aqui Que você vai ver o resultado disso que eu estou te falando Que é isso aqui É isso que acontece É isso aqui que acontece Diz o seguinte, olha Na sequidão Não se afadiga Lutas e adversidades Não vão te parar Não vão tirar você do propósito Nada vai minar tua energia Para você desistir e ficar prostrado Aquilo que está em Isaías 40 A partir do versículo 28 Não sabes, não ouvistes que o Senhor O eterno Deus O Criador dos confins da terra Não se cansa nem se fatiga Ele dá força ao cansado E renova as forças do que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão E com certeza os mancebos cairão Oh, agora segura aí É com você Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como de águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Você é águia Nada, nada Absolutamente nada Vai minar você Você vai seguir em frente Até o lugar da vitória Sexto No ano da sequidão Não deixa de dar frutos Adversidades e lutas Não impedem você de ser bênção Você vai ser bênção Independente das circunstâncias Não importa as circunstâncias Você vai ser bênção Olha que coisa interessante isso aqui Você Não transfere Lutas e adversidades Olha o que diz o texto No ano da sequidão Você não transfere sequidão Mas no ano da sequidão Você dá fruto Você só transfere bênção Fruto Você não transfere sequidão Você não transfere o dia mau Você não transfere a tua luta para ninguém Está aqui Isso é Bíblia, meu filho Está aqui Isso é você No ano da sequidão Não deixa de dar frutos Você é bênção O tempo todo Independente da estação Que você está vivendo Aleluia E a abertura dos textos Em sétimo lugar Eu deixei por último Bendito Bendito É o que diz o texto Bendito o varão Isso é bendito o ser humano Feliz Abençoado É aquele que confia no Senhor Você é feliz Porque você confia num Deus Que não falha Você é feliz Porque você sabe Em quem você crê Você é feliz E querido Eu termino dizendo para você Vale a pena Confiar em Deus Ele faz por você O que ninguém pode fazer E eu repito O salmo 37 e 5 Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Você não vai ficar prostrado Você confia em Deus? Você não vai ficar prostrado O salmo 20 Versículo 7 e 8 Diz Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós Faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus Uns tropeçam E caem Mas nós Nos levantamos E estamos de pé Oh É confiança em Deus Confiança em Deus É lugar seguro Provérbios Capítulo 3 Versículo 5 Diz Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Confiança em Deus É lugar seguro Você não vai ficar em dúvida Será que é? Será que não é? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Isaías 49 e 23 Diz Os que confiam no Senhor Não ficarão confundidos O que é isso? É do diabo? O que é do homem? O que é isso? Eu pequei? Não, não Essa confusão você não vai ter Porque você confia em Deus A confiança em Deus O favor dele nos cerca O Salmo 32 Versículo 10 Diz Que o ímpio Tem muitas dores Mas o que confia no Senhor A sua misericórdia O cerca Você vai estar cercado Pelo favor de Deus Meu irmão Olha a importância De você confiar em Deus É a melhor opção A melhor opção O Salmo 118 Versículo 8 Diz É melhor confiar em Deus Do que confiar no homem É melhor É muito melhor Porque Deus não engana ninguém Deus não erra com ninguém Deus não vacila com ninguém Deus não esquece de ninguém E Deus pode fazer O que ninguém faz Recebe aí A importância de você confiar em Deus Recebe aí É a última Você nunca será abalado Nem destruído O que é que diz o Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como os montes Estão em volta de Jerusalém Assim o Senhor está em volta Do seu povo Eu fico com a primeira parte Os que confiam no Senhor Vai ser o que? Igual a que? Ao monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Vai lá derrubar o monte de Sião Vai lá arrancar ele Vai lá destruir É impossível Aí é você Isso é com você Pode levantar a capeta Pode vir gente ruim Pode levantar o inimigo O que for Você não vai ser abalado Nem destruído Você confia em Deus Oh aleluia Oh glória a Deus Eu creio que essa noite Deus quer confortar Eu creio que essa noite Deus quer renovar a fé Eu creio que essa noite Deus está falando com você Confie em mim Confie em mim Não fique abalado Não fique com medo Não fique temeroso Eu tenho a resposta Eu tenho a porta Eu tenho o milagre Eu tenho a bênção Oh igreja Vale a pena Confiar no Senhor Aleluia Aleluia Confiar quando tudo vai bem Meu irmão Até o ímpio Aqui a história é confiar Quando vem a tempestade Quando bate o dia mal Quando a coisa não está dando certo Quando você perde Isso que acontece comigo e com você Confia Confia meu irmão Confia O nosso Deus nunca falha Ele não chega na hora que você quer Ele não faz o que você quer Ele não trabalha como a gente quer Mas ele está vendo tudo Ele está olhando tudo E ele tem solução para tudo que é problema Oh esse Deus Esse Deus é digno de ser exaltado Esse Deus é digno de ser glorificado Não põe a tua vida na mão de ninguém Confiar pastor A gente não deve confiar no homem Quando a Bíblia fala Maldito homem que confia no homem Está falando Bendito que confia no Senhor Está falando de entrega total de vida Não está falando Meu irmão Eu não vou confiar em ninguém Então você tem que sair do planeta Terra Não vai ao médico Não, não sei O senhor se formou aonde? Deixa eu ver seu diploma Então meu irmão Tu não vai andar nessa Terra Não é esse o sentido da Bíblia? É, está vendo? Não é o que confia no homem Então tu não anda nessa Terra Não pega ônibus não Não vai de Uber não Porque tu está entregando a tua vida A alguém que você está confiando no automático Não é esse o sentido Grave bem A comparação dele é Você substituir a confiança em Deus Na confiança do homem e seus sistemas É essa que é a problemática Essa que é a questão Então meu filho Fica firme Fica firme O socorro vai chegar A resposta vai vir Ele é socorro Bem presente Na hora da angústia Aquele que te guarda Não cochila Deus não tira cochilo Deus está com seus olhos atentos Sobre o seu povo O tempo inteiro Fica sossegado Vai dando glória a Deus E aleluia Vai adorando ao Senhor Não murmura Não reclama Não fica com bobagem Não fica com coitadinho Que Deus não está me vendo É, tá vendo? Olha, quem sou eu? Deixa de conversa Você é filho de Deus Altíssimo Você confia num Deus Poderoso Levanta essa tua cabeça Sacode a poeira Dá glória a Deus Sai daqui marchando E pisando Olha aí, capeta Se pensa que eu vou desistir Se pensa que eu vou entregar Se pensa que eu vou ficar moado Não Eu tenho um Deus poderosíssimo Aleluia Eu tenho um Deus grande Glória a Deus Eu tenho um Deus Que está no controle De todas as coisas Vale a pena Confiar no Senhor A igreja de pé